Olá a todos, espero que me estejam a ver bem. Estou-vos a fazer um pequeno vídeo para ilustrar como é que funciona a Classroom. Neste caso temos a disciplina de Inteligência Emocional. O interface é muito simples e muito fácil de compreender. Se vocês repararem, eu estou a deslizar aqui o meu cursor. Vocês veem aqui algumas caixas de texto onde vocês podem escrever mensagens. À medida que vão deslizando o cursor para baixo, vão vendo as mensagens que eu vou colocando. Já temos aqui alunos que já foram dizendo um olá, um agradecimento. E eu vou colocando, a título de exemplo, vou colocando aqui alguns documentos em formato PDF, como podem ver. O que é que basta vocês fazerem? Clicam, eu vou clicar. Ele abre automaticamente e vocês conseguem ver toda a documentação que eu vos disponibilizo. Podem também, clicando aqui nestes três pontinhos que vocês veem ali no canto superior direito, abrem uma nova janela, como estão a acabar de ver agora. Ele vai abrir. Novamente, conseguem ver toda a informação. Se quiserem descarregar para o vosso computador, basta clicar aqui e fazer o download. Aqui, se repararem aqui, com cursores no canto inferior esquerdo, ele já está aqui a fazer o download. Feito o download, vocês passam a ter o documento no vosso computador. Vou só ilustrar. Vocês abrem a pasta para onde ele foi. Ele está aqui. Aqui, eu vou abrir novamente. Está na pasta das transferências. Abro novamente o Adolf. E vocês passam a ter estas aulas no vosso computador e podem visualizar perfeitamente. O bem, é bastante interativo. Regressando aqui à Classroom. Vamos aqui atrás. Se seguirmos, tem novamente um conjunto de mensagens dos colegas. Dos vários inscritos, não é? Como vocês veem. Vou um bocadinho mais para cima. Se vocês repararem, só o título de exemplo, eu também vou colocando aqui vídeos com o link respectivo. Eu vou abrir o vídeo. Vamos aguardar um bocadinho. A internet está mais lenta nestes tempos que nós vivemos. E vem aquele vídeo de apresentação que eu vos fiz inicialmente. Mas que é isto. Espero que este vídeo tenha sido útil. Até uma próxima. Tchau.